Música Olá, está começando mais um Fevale no Ar. No programa de hoje você vai ver atividades na natureza e ainda a nova marca da Universidade Fevale. Então fique conosco. Música O dia 17 de agosto foi movimentado no campus 1 da Fevale. Teve mais uma edição do Recreio Cultural, que contou com uma banda de rock. Mas além disso, os alunos do segundo ano, que participaram do projeto Outros Olhares, assistiram aos curtametragens produzidos por acadêmicos de graduação. Manhã animada na escola de aplicação da Fevale. Além de aproveitar a música do Recreio Cultural com a banda Infinity, os alunos do segundo ano do ensino médio, integrantes do projeto Outros Olhares, assistiram a três curtametragens que foram produzidos por acadêmicos da disciplina de produção audiovisual 3 da Universidade. De acordo com a professora da disciplina, Donesca Caligaro, uma oportunidade para a troca de experiências. Os sucessos, os desafios, as dificuldades, e também para mostrar o resultado final do trabalho deles, que durou um semestre inteiro, porque os alunos do Outros Olhares vão passar pelas mesmas etapas de produção. Então a gente achou que era bacana que eles convivessem um pouco com esse pessoal para saber de fato o que acontece durante a produção de um curtametragem. Depois da sessão de cinema, os universitários debateram o tema com os alunos que vão produzir os curtas. A gente acabou tendo que improvisar muito para fazer o vídeo, né? Então eu vou tentar colocar na cabeça deles que é muito melhor eles planejar antes fazer o storyboard, que são aqueles desenhinhos com os enquadramentos e tal, que é uma coisa que a gente não fez 100% e que depois fez muita falta, né? Basicamente é o trabalho em grupo, que é difícil e que tem toda a atividade cinematográfica, que a gente vai tentar passar um pouco para eles as dificuldades, as facilidades, e tentar mostrar para eles como superar os erros que acontecem e a gente acaba driblando. Para Alison, a atividade foi uma oportunidade para se preparar e fazer um curtametragem. É um projeto diferente, né? Que a gente, não sei se vai levar alguma coisa assim para o mercado de trabalho, mas é uma experiência para a vida, né? Os alunos integram o projeto Outros Olhares desde o início do ano e fazem leituras dos contos do escritor Henrique Schneider para escrever os roteiros. A partir de agora eles fazem oficinas, onde eles vão estar se capacitando tecnicamente para a gravação dos curtas-metragens. Após as oficinas, que vão durar três semanas, eles fazem os ensaios e aí se iniciam as gravações. As gravações e, como finalização do projeto, eles editam o material, eles editam os curtas-metragens. E como o momento-chave, assim, de todo o processo, no final do ano a gente exibe esses curtas-metragens e premia os melhores. E como o momento-chave, assim, de todo o processo, no final do ano a gente exibe os curtas-metragens. E como o momento-chave, assim, de todo o processo, no final do ano a gente exibe os curtas-metragens.